Pontos de vazamento do tanque de combustível da mobilete Bom, se você tem uma mobilete Que coloca geralmente o combustível aqui Onde é a tampa do tanque da mobilete Você nota que está vazando A mobilete está gastando muito Simples, ali ó Está vendo aqui? Na emenda do quadro aqui Vaza bastante aqui Ali naquele ponto lá No fundo lá Vai vazar bastante mesmo Então Só você olhar esses pontos de solda lá Onde emenda assim Vaza bastante Onde tiver geralmente poeira Tipo assim Vai estar vazando Por isso eu sempre recomendo você colocar esse Tanque de combustível aqui na sua mobilete Que é ótimo Está certo? Então é isso aí Esses foram os pontos do vazamento do tanque de combustível da mobilete Tá bom? Tchau